Em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, projetos encaminhados pelo prefeito Mick Breyer, a Câmara de Vereadores desagradaram os servidores. Ontem, as escolas municipais paralisaram as atividades e os demais trabalhadores estão em estado de greve. Hoje, as escolas de educação infantil de Cachoeirinha e demais serviços municipais funcionam normalmente. Ontem, houve paralisação parcial. Os servidores se mobilizaram porque estava marcado o início da votação na Câmara de Vereadores de oito projetos do prefeito Mick Breyer, que reduzem benefícios dos planos de carreira dos 3.500 municipários. A Câmara só liberou a entrada de 100 pessoas nas galerias do plenário na sessão de terça-feira. Houve confronto entre a Brigada Militar e centenas de trabalhadores que ficaram do lado de fora. O sindicato reclama da falta de negociação, considerando o impacto que representaria a aprovação dos projetos. Não teve nenhum tipo de discussão com a categoria dos municipários. Ele é um pacote extremamente desastroso porque daqui a um mês tem colegas que vão ter um terço da sua remuneração diminuída em função do impacto das medidas. Nós temos uma série de pareceres de inconstitucionalidade em relação a alguns dos projetos. Aí temos propostas alternativas que sequer o executivo está levando em consideração. A prefeitura afirma que discutiu as propostas com as categorias e que dois projetos foram retirados. O secretário de governança e gestão argumenta que o gasto médio com a folha representa 60% das receitas do município. Se aprovado o pacote, representaria uma economia mensal de 900 mil reais, quando a necessidade para ficar no limite da lei de responsabilidade fiscal é de 4 milhões de reais. Quando a gente fala da questão do plano de carreira, não há redução de um real no salário de qualquer um dos servidores. Hoje, a folha cresce 15% a cada três anos sem nenhum critério. O servidor está ali, passa o tempo de três anos e cresce 15%. A nossa proposta não é nem zerar. Nós estamos propondo que esse percentual desça para 6%. Portanto, nós estamos pedindo também a compreensão dos servidores e dialogando isso com a cidade, para que a cidade se aproprie das suas finanças, tenha transparência no trato de seus números e possa buscar construir, portanto, uma realidade adequada àquilo que a própria cidade necessita. Os projetos foram protocolados na Câmara há nove dias. Eles não tramitam em regime de urgência, mas são os primeiros na lista de apreciação da Câmara. Os servidores não descartam greve.